Muito bom dia a todos, em primeiro lugar, bom dia a todos, que eu vou apresentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Amorzão de Planecerna, o Sr. Nelson e os demais vereadores, o vereador Jair Sunex, o vereador Tael, o vereador Charles Sousa, o vereador Tony Andrade, o vereador Jair Sousa, o vereador Jair Sousa, ele foi o colega de aula, ele foi o colega de aula, o colega de faculdade, e no nome de todos, Jair Sousa, o Jair Sousa, o Jair Sousa, a minha fédia, eu levei, desculpa, eu não conto o nome de todos, mas, enfim, eu fiz um ofício, igual a nossa Presidente já falou no tempo de ativar, anteriormente, e campeã, então, eu vou participar de aulas para discutir a questão do direito de serviço do grupo municipal. Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, está enfrentando, e eu acho que eu tenho que conseguir um rádio nas questões do filmado, né? Então, vai ter histórico, na história do mundo nacional, uma travesti empatada, não sei se já teve outras artes, né? E uma coisa que eu sempre trouxe, eu sempre vou batalhar pelos direitos dos trabalhadores, porque eu estou sendo um grupo municipal concursado. E ela foi muito grande em relação ao não pagamento, ao não pagamento dos nossos dados básicos. Nós sabemos que o funcionário do trabalho do público, hoje, dos mais na véssica, o servidor do público municipal, é um dos mais repasados desse país. E a lei 173, eu acho uma lei moral, né, daqueles do nosso Presidente Bolsonaro, que disse que proibia os Estados e o município de pagar as datas básicas, as progressões dos grupos. Eu acho uma lei moral, eu acho uma lei extraordinária, que eu tive acesso ao documento do STF, que disse que mandou para casa, que eu tenho que ter uma causa que impede o não pagamento dos dados básicos do mundo, haja visto que é um direito constituído de todo e qualquer estado do mundo, tanto na esfera estatual ou na esfera principal. E eu queria saber do senhor prefeito, dos senhores vereadores, o porquê que está tendo essa polêmica hoje, para dar trabalho.